Ué? Mano! Não, para. Para, o cara jogou uma bomba no bombe. Olha essa explosão, mano. O que é isso, rapaz? Ah, não. Eu não tô acreditando nisso. Os caras ali no helicóptero, sobrevoando a Overpass. Eles indicam onde o helicóptero tem que pousar com a mão. E eles descem na base CT, rapaziada. Ah, não, mano. Que bagulho... Mano, que bagulho maluco. Rapaziada, antes de começar o vídeo, eu quero entrar no assunto que é chato, mas tá acontecendo, infelizmente, aí na comunidade de CS. Que envolve youtubers. Youtubers usando bot, youtubers comprando views, comprando likes. Infelizmente, em 2023, isso ainda é possível e tem youtubers de CS fazendo isso. O que isso muda no meu trabalho? O que isso muda no meu canal? Bem, por enquanto, nada. Porém, se algum dia essa bola estourar, se algum dia isso vazar para todo mundo e vazar para os patrocinadores, principalmente, pode ferrar com geral. Pode ferrar comigo, pode ferrar com o Polex, com o Filipeira e até com os canais menores, os canais que estão começando agora, como o do Luquinhas. Eu não tô aqui falando isso só para me defender, defender os meus amigos. Eu tô falando isso para defender toda a comunidade no geral. Se um patrocinador descobrir que tem um parceiro ou mais usando bot de views, ele pode se revoltar e cancelar o contrato de todo mundo, inclusive de quem não tá usando. Vamos lembrar daquele caso de 2018, onde um jogador indiano da Optic India foi pego titando em um campeonato e aí a Optic, além de ter cancelado o contrato do cara, cancelou também de todo o resto do time. E não satisfeita, acabou cancelando aí também pelo mundo outros contratos que ela tinha, incluindo um time feminino brasileiro que, mano, se ferrou porque um cara na Índia, dentro da mesma org, foi chitar. Eu não vou citar aqui o nome desses youtubers, porque tem alguns pequenos, porém tem uns maiores também e eu não vou citar o nome deles, porque o meu intuito aqui não é cancelar ninguém. O meu intuito aqui não é ferrar com a vida de uma pessoa. E, mano, se eu falar o nome de quem é, o pessoal vai se dar mal, o pessoal vai ser atacada, perder patrocínio e essa pessoa talvez tenha família que depende do trabalho dado no YouTube, a pessoa tem editor, time maker, tem funcionários. E a minha ideia é que não é cancelar ninguém. Eu odeio esse pensamento de cancelamento, de... Não gosto. Eu sei que essa mensagem em algum momento chegará nessas pessoas, eu só tô pedindo para que elas repensem no que estão fazendo. Pra quem quiser entender por que eles fazem isso, eu não sei, no fundo eu não sei. Porém eu acredito que seja pra manter patrocínio ou até atrair patrocinadores. E o meu medo é esse, que em algum momento isso vaze e quem não tá envolvido acaba pagando por quem, enfim... Decidiu seguir esse caminho aí que é desleal. Não deixa de ser desleal. Comprar view e comprar like é muito barato. Eu sei que o YouTube prejudica muito quem faz conteúdo do CS, mas esse caminho humano não é o melhor. Inclusive, vocês lembram que quando eu tava muito perto de bater um milhão, alguém colocou 10.400 bots no meu canal. Eu fui de 999 mil pra 1 milhão e 10 mil. Quando eu vi que alguém tinha colocado abaixo do meu canal, minha primeira reação foi, mano, twittar, marcando o YouTube ali de todas as maneiras, pedindo para que eles removessem todos aqueles bots. Pra começar, que ganhar inscritos dessa maneira não tem graça. Não é legal, não é nem justo. Eu queria também passar por aquele momento mágico dos 999 mil inscritos pra 1 milhão, mano. Que, enfim, tentaram tirar de mim. Mas eu chamei o YouTube, eles resolveram o meu problema, ó. Vocês podem ver. Que minha média ali era de 500, 400, 520, enfim... Tava ganhando isso mais ou menos por dia. Do nada, eu ganhei 11.461, né? Desses, 10.470 eram bots. E aí eles removeram, ó. Colocaram no dia 31 de outubro. Eles removeram no dia 1 de novembro. E aí depois eu consegui meus 1 milhão de maneira natural. E é isso. Recado dado que eu vou pedir aí, inclusive, é que quem não é inscrito no canal, se inscreva. É só um clique, mas esse clique faz muita diferença pra mim. E vamos juntos aí construindo uma comunidade exemplar. Repito, eu não quero, mano, cancelar ninguém. Não quero acabar com o trampo de ninguém. Mas a comunidade inteira não pode pagar por meia dúzia ali de gatos pingados que decidiram seguir o caminho mais fácil. Imagine, certo dia, a sua Steamaptar e ser uma notificação de troca do cachorro 1337 te enviando uma faquinha. Ou então, o macabulo Jane. Saiba que isso pode acontecer e as chances são grandes. Afinal, nos últimos meses, isso aconteceu com centenas de pessoas que me apoiaram realizando qualquer depósito no keydrop.com com cupom DOG. Além de ganhar 10% de bônus e 50 centos de graça a cada ser o seu primeiro depósito, preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a 15 facas aquecimento de aço mais o macabulo Jane com adesivo raro do Fallen. 16 skins para 16 pessoas diferentes que drop é o site de abertura de caixas mais confiável utilizado no mundo. Lá, abrindo caixas muito baratas, você pode, inclusive, dropar facas. Então não perca tempo, o link do site e do formulário estão na descrição e, claro, jogue com responsabilidade. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com o Chico 1337. Rian aqui. Rapaziada, o CSGO praticamente acabou de ser portado da Source para a Source 2. Por quê? Pra quem não tá ligado, o CS2 nada mais é do que o CSGO portado, né? E, obviamente, ali com algumas alterações e adaptações para o motor gráfico mais recente da Valve, a Source 2. Porém, o que muitos não sabem é que o CS também foi portado para a IW Engine, que nada mais é do que o motor gráfico desenvolvido pela Infinity Ward para a série Call of Duty. Então, sim, CS com as armas do CS, os mapas do CS, skins do CS, um motor gráfico completamente diferente, um motor gráfico do COD, que talvez a jogabilidade não seja tão boa quanto a do CS, porém, os gráficos são, sim, muito mais caristas. Obviamente que esse port ainda não é oficial, contudo, ele nos traz uma boa visão do que talvez seria o CS3, o próximo CS, enfim, o CS do futuro. Pensando que o CS 1.6 foi lançado em 2003, o CSGO em 2012 e o CS2 em 2023, é nítido que a Valve tem uma janela de 9 a 10 anos para lançar um novo CS. Ou seja, em 2023 saiu o CS2, então talvez em 2032 ou 2033 lance um novo CS. O perfil no Twitter, Saran Hirin, que é um fã do CS, ele, mano, fez esse port de diversas maneiras, em vários mapas, em vários climas, chovendo com sol, mano, Dragon Lore, a caça em skin. Cara, tem muita coisa para vermos juntos e eu confesso que eu estou relativamente ansioso. Ah, mas isso nunca vai acontecer porque CS2 é o último jogo da franquia, a Valve não lança nada com trem. Tudo bem, talvez não seja CS3. O CSGO também não tinha número no nome. Pode ser CS, sei lá, qualquer outra coisa. CS Winders. Mas todo mundo duvidou de mim aí por anos da Source 2, do CS2 e deu do que deu, né? Então não duvidem não. Não é bom. Vamos começar por um que, olha, já aparenta ser muito interessante. Os caras ali no helicóptero, sobrevoando a overpass. eles indicam onde o helicóptero tem que pousar com a mão e eles descem na base CT, rapaziada. Ah, não, mano. Que bagulho... Mano, que bagulho maluco. Tipo assim, quando a gente vê esse tipo de vídeo, a gente tem que entender o que daqui poderia haver no CS e talvez ainda no CS2. E essa maneira de começar uma partida, aí imaginem só, é totalmente plausível, totalmente possível. Os caras descem e aí já começa o round e talvez você possa ir comprando ali enquanto tá no helicóptero. Que maluquice, velho. Lapa da Dust. O cara com uma K. Animações diferentes. Mano, ele bate, ele sacode. Estranho isso, hein? Deixa em poeira. Cai em poeira, velho. Tem luva ali, se eu não me engano. Essa daqui é a Black Tie. Que maluquice. Ó. O som muito mais realista. Não, mano. Não dá, cara. Ó. Cai a areia. Vai sacudir, vai cair mais. Não, mano. Para, para. Lapa da Inferno. Aqui, mano, com uma skin que não tem nada a ver com o CS. Ah, não. Aí já virou valorante demais. Né? Ô. Olha o demônio! Mas essa mudança de clima é uma parada que eu acho que a Valve deveria colocar nos jogos, tá ligado? Nada impede. Imagina você puxa uma partida da Inferno sem saber se a Inferno estará ensolarada, com chuva, com neve, nublado. A eliminação aqui da Inferno ficou legal. Ficou bem legal. E já é a Inferno do CS2. Olha. Pô, eu acho que seria muito louco isso, mano. Falando em chuva, que tal aí a Overpass chovendo? E aí... Ó, ó. A água caindo na Alp. O cara mexendo ali no... Sei lá o nome daquilo. O raio batendo. Mano, olha o raio batendo e iluminando a Alp, meus amigos. E tem mais AK na Dust. Cara, ele tá com uma Black Tie e cores invertidas, tá ligado? Ou será que essa skin existe? Acho que não. Fazer um carinho ali na AK. O que é isso? Dá um beijo? Pô, um beijo calma. Sexo. Por outro ângulo aí a Dust. A Negev zona, ó. A mesma luba de antes. O que ele vai fazer? O cara começou a se exercitar com a Negev, mano. Tá achando que é o Ramondino? O Ramondino na guerra? Dust ainda. De Alp, hein? Alp e Dragon Lottie. Ué. Mano. Não, para. Para. O cara jogou uma bomba no bombe. Olha essa explosão, mano. O que é isso, rapaz? Ah, não. Essa explosão, rapaziada, de verdade, ó. A explosão da C4 no CS2 melhorou muito em comparação com o CSGO. Mas essa daqui tá muito mais carilista. Olha isso, velho. Eu não tô acreditando nisso. Outra skin. Cara, aqui é uma skin mais possível, tá ligado? Enferrada de magia. Essa animação, rapaziada. Cara, essa neve aqui, essa neve, esse cenário, essa iluminação da office amassou, assim. Mano, esmagou a office do CS2. Muito melhor. Muito mais legal, cara. Muito mais legal. O que é isso? Enfiou o dedo ali com tudo e tudo, mano. Tá maluco, ó. E o safado desse jogador. Cara, não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E Anciente e Anubis, que são dois mapas aí que eu particularmente gosto bastante. Começando com Anciente e Anciente. Chuvosa, né? Anciente que, pô, é um mapa bem iluminado. Clima mais tropical. Aqui tá chovendo bem, né? Tudo bem que chover é tropical também. Tá dentro dos conformes. Pô, essa animação dele girando o pente na mão não dá, cara. Vai uma paradinha que a Valve poderia fazer no CS2. Não custaria nada. Nossa, e quem reparou num 337 ali no StatTrek? Anubisona. Pô, esse saco tá diferenciado do M9, hein? Tem um diferenciadinho. É, legal. Essa vertigo não dá. E me conquista demais, mano, essa giradinha no pente. A gente mostrou no começo a ver pé chuvosa, mas tem ela aqui ensolarada também, ó. A cara mexendo numa Flip Emerald. Pô, o que ele fez aqui? Não entendi. Bacana. E aqui no mapa do inferno, ó. O maluco quebrou o maluco na mão e fica brincando com ela ainda. Chamando, meu parceiro. Caraca! Ele ainda podendo servir pra atacar o inimigo. É uma genialidade que eu não compreendo. O Ferninho aqui. Hum... Ah, cara, que saudade da minha Butterfly Emerald, mano. Eu tenho muita saudade mesmo, cara. Amava ela. Me arrependo de ter vendido. É isso, galera. Uma noção do que talvez seria o CS3. Ou o CS... Sei lá. O CS do futuro. O CS daqui 10 anos. O CS de 2033. Ou até o próprio CS2, só que, né, evoluído com o tempo. Vocês compararam o CSGO quando ele foi lançado lá em 2012 com o CSGO. A última versão agora de 2023, mano, é outro jogo, tá ligado? No mesmo jogo, no mesmo motor gráfico, a Valve conseguiu melhorar muita coisa. Então, com o tempo, o CS2, mano, vai evoluir e vai evoluir muito e vai evoluir também numa curva muito maior. Porque a Source 2, por ser o motor gráfico mais recente possibilita isso. Outra coisa que vai evoluir também é o meu canal. Eu quero bater 10 mil de inscritos pra ganhar aquela placa de diamante, inclusive. Minha placa de 1 milhão, eu já pedi, tá? Tá chegando. Tá saindo lá dos States. Indo aqui pra Sorocaba. Quando chegar, eu vou mostrar pra vocês lá no meu Instagram. ArrobaCachorro1337. Então, segue o pai lá. É isso, manos. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até o próximo Dino ColocaCachorro1337. Falou! E aí E aí E aí E aí